Do templo, nós vamos fazer uma videoaula agora Pra os caras do Atos Aqui ó, o Hugo O templo e amigos, né? O Hugo, o Chu O Dinei, o templo e o Oron juntos aqui Everton Marcos Folgado, que está aqui E eu E a nossa maestrina aqui Eu, eu, eu Você quer uma homenagem ao Atos, uma videoaula aqui Vamos lá pra galera, vamos lá Dois, três, foi Eu não sei Por que Jesus É tão leigo E bom pra mim Pois o céu está Velando Quer você também A mim Eu não sei por que Jesus Mesmo em dias de negro Amar-nos e está Ao nosso lado Amar-nos e está Ao nosso lado Amar-nos e está Dá-me hoje teu viver Eu não sei por que Jesus Eu não sei por que Jesus Vê-me sempre a tropeçar Mas com grande amor Mas com grande amor Amar-nos e está Se quiser o perdoarei Eu não sei por que Jesus Eu não sei por que Jesus Eu não sei por que Jesus Dali hoje Dali hoje teu viver Eu não sei por que Jesus Eu não sei por que Jesus Amar-nos e está Então gente Vale a pena a gente ensaiar pela partitura Tim Marcela Marcos Gil Everton O único Nutella Aqui é o Gil Nutella saudável né Marcelo